Não sou eu que me navega, que me navega ao mar Não sou eu que me navega, que me navega ao mar Desde o fim do caderno, como em força da mar Desde o fim do caderno, como em força da mar E quando eu mais te lembro, mais te ver, só vai Eu nunca mais se acabei, essa viagem que parou É assim, o mar e todo o mar Não sou eu que me navega, que me navega ao mar Não sou eu que me navega, que me navega ao mar Não sou eu que me navega, que me navega ao mar Não sou eu que me navega, que me navega ao mar Tchau, tchau.